Já entrei na roda Eu procurei um pouco de ilusão Procurei a luz e a escuridão Fui atrás de festa Brinquei feito um suicida Fui à avenida Escutei uma canção Nessa rua tem um bosque Que se chama solidão Fui ao carnaval E me perdi atrás da multidão Fiz uma toada Cheia de emoção A meu coração Pra disfarçar rodeio o mundo Conheci uma espanhola Se não foi Angola Foi aqui cheirar no bim Vi um passarinho no jardim Um dia no Japão Vem o sol no asa do avião Vem o passarinho no jardim Um dia no Japão Vem o sol no asa do avião Já entrei na roda Caminhei na corda-bamba Sou cantor de samba Tocador de bandolim Feito um arleguim Eu procurei um pouco de ilusão Procurei a luz e a escuridão Fui atrás de festa Brinquei feito um suicida Fui à avenida Escutei uma canção Nessa rua tem um bosque Que se chama solidão Fui ao carnaval E me perdi Atrás da multidão Fiz uma toada Cheia de emoção Ai meu coração Pra disfarçar rodeio o mundo Conheci uma espanhola Se não fui Angola Fui aqui cheirar no bim Vi um passarinho no jardim Um dia no Japão Vem o sol no asa do avião E vi um passarinho no jardim Um dia no Japão Vem o sol no asa do avião Ou o sol no asa do avião Amém.